Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Que importa o mar, areia, o sol, o ar é bom A noite escura Em serena madrugada Sim, ouviu-se a clarinada Do grandioso general Eis a hora triunfal Foge a noite, vem o dia Corajosos a marchar Enfrentando os inimigos Para Canaã chegar Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Que importa o mar, areia, o sol, o ar é bom A noite escura Ó soldados destemidos O clarinja ressoou Para a luta sem temer Pronto e sempre a combater Pronto e sempre a combater Enfrentais sim os perigos No caminho da vitória Condenou do conquistai Os laureis da imensa glória Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Que importa o mar, areia, o sol, o ar é bom A noite escura Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem